Eu sou burro, mãe! Não é não! Você é um menino inteligente! Escuta aqui, escuta aqui! Você não está usando essa inteligência. Continue tirando notas como essas e vai passar a vida toda varrendo o chão numa fábrica. Não é a vida que eu quero pra você. Também não é a vida que Deus quer pra você. Benjamin, quantas você acertou? Nada. Você tem o mundo todo aqui. Você só tem que enxergar além do que ver. Vocês assistem televisão demais. Nem tanto, mãe. Não se preocupem com os outros. O mundo todo está cheio de outros. Vocês vão à biblioteca pegar dois livros e no fim de semana vão me dar um resumo escrito do que vocês lerem. Se usarem esse tempo pra desenvolver o que Deus lhe deu, não vai demorar pra que os outros vejam vocês na TV. Alguém aqui sabe o que é isto? Sim. Benjen. Uma obsidiana. Obsidiana. Está certo. Quantas você acertou? 24 de 25. Mãe, eu quero ser médico. Você pode ser o que quiser nessa vida, contanto que trabalhe pra isso. O mais alto aproveitamento acadêmico da oitava série vai para Benjamita. O Johns Hopkins aceita apenas dois alunos por ano para residência em neurocirurgia. Esse ano temos 125 inscritos. Então, por que acha que devemos aceitar? Ah, eu tenho boas notas e excelentes recomendações. Como todos os outros também têm. Carson, colhe o sangue. Ah, doutor, segundo essas fichas, ele pode estar anêmico. Bom, o que você acha não importa. Faça o que eu digo. Se não mudar sua atitude, eu posso tirá-lo da neurocirurgia antes que você diga, falou meu. Tenho tanto orgulho dos meus filhos. Kurtz, engenheiro, você médico. Gêmeos, craniópagos, ocipitais nunca sobreviveram ambos à separação. Por favor, não nos peça para escolher um deles. Se não forem separados, vão passar o resto da vida na cama de costas. Isso nunca foi feito. Você pode fazer isso. Claro que pode. Mas mesmo se falhar, ao menos fez alguma coisa. Você tem o mundo todo aqui. Você só precisa enxergar lendo o que vê. Paramos os corações e nessa hora reconstruímos todos os vasos sanguíneos para que quando eles voltarem a bater, não haja uma perda de sangue que ameace a vida. Tudo em uma hora? É por isso que nós ensaiamos e ensaiamos e também oramos. O senhor orra? Todos os dias. Bebês, você deseja ver primeiro. Obrigada. 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 Obrigada, Deus. Façam ela melhorar. Vamos aplicar o soro. Foi diagnosticada com Rasmussen. Disseram. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não há muita fé entre os médicos. Nós estudamos artigos, abrimos corpos, tudo muito tangível, sólido. Mas na verdade, ainda há tanta coisa que não conseguimos explicar. Acredito que todos podemos fazer milagres. Bem aqui. Acredito que somos abençoados com incríveis dons e habilidades. Só vai demorar um pouco para sabermos se ela pode se mover ou falar. Mamãe? Pai? Ela fala, ela ouve, ela pensa, ela responde. Não há nenhum sinal de fraqueza. Doutor, enquanto não foi possível. O cérebro é um órgão maravilhoso. Doutor, por favor. Doutor, não tem. Eu sempre disse que você faria tudo o que os outros fazem. Só que você faria melhor. O senhor honra? Todos os dias. Agora tenha as boas-vindas ao primeiro aluno negro da escola de mergulho de Bayonne, o segundo contra-mestre, segunda classe Calbrash. Sabe o que os chineses dizem, cozinheiro? Cuidado com o que deseja. Eles não vão aceitar um negro na escola de mergulho. Nem adianta discutir. Vai embora. Algumas coisas jamais se misturam. Não é? Chef. E por que você quer tanto isso? Porque disseram que eu não iria conseguir. Entre na marinha e lute, Calma. Não aceite promessas. Nós vamos te afogar, negro. É isso que eu quero ser, senhor. Um mergulhador chefe da marinha? Sim, senhor. Semana passada era cozinheiro. É, mas o homem que eu vi... O homem que você viu é um chefe. A patente mais alta que um homem pode alcançar na marinha. Gente muito boa, passa a vida inteira querendo esta patente e falha. Espero que seja melhor que o último cozinheiro. Nem cachorro aguentava a comida dele. Tanto faz se eu ajudar ou não. Cozinheiro! Você vai ser reprovado. Eu não preciso reprová-lo. Você vai fazer isso sozinho. Não vou não. Eu não posso. 75% dos que estão aqui não chegarão a mergulhadores da marinha. Agora dos infelizes que passarem, só três viverão para chegar à reforma. Porque mergulhar é a tarefa mais perigosa da marinha. Levanta para cuspir, cozinheiro. Ora o que tem na... Cozinheiro? Quem é você, cozinheiro? Alguma espécie de super-herói? Somos homens dignos. Não somos cozinheiros. Acha que merece estar aqui, não é? Vamos fraternizando com os homens da marinha. Desista, cozinheiro. Vai entrar em estado de choque. Eles não aceitam mergulhador, nego. Porque não importa o que faça aos olhos deles, nunca será tão bom quanto eles. Merecendo ou não, você vai fracassar. Não, o senhor vai. Ele vai passar. Eu sou o filho da mãe que foi escolhido para enfiar na sua cabeça dura que algumas coisas não mudam. Eu mereço passar. Senhor, ele não precisa ir tão rápido amanhã. É só completar o exercício. E desde quando merecer significa alguma coisa? Superfície, mergulhador azul. Ainda estou aguardando as ferramentas. Mergulhador azul. Suas ferramentas estão no fundo do rio. Como é? Ele ainda não subiu? Vamos lá. Não vale a pena morrer por isso. Meu nome é... Segundo Contra-Mestre. Segunda classe. Cal Prashir. Eu sou um mergulhador da Marinha. Segundo Contra-Mestre. Segunda classe. Cal Prashir. Nove horas e trinta e um minutos. Montagem perfeita. A tarefa de localizar e recuperar a bomba antes dos soviéticos cabe à elite dos mergulhadores da Marinha. Cal. Eu ficaria agradecido se você encontrasse a minha bomba. Eu vou me esforçar ao máximo, Hart. Saiam! A sua perna sofreu uma lesão profunda. Eu vou poder mergulhar. Eu sinto muito. Eu quero voltar. Para onde, subchefe? Para a atividade de mergulho. Como é que você vai voltar com uma perna? Quer que eu volte para casa? Corte a grama e construa uma rampa para a cadeira de rodas? Como é que eu vou encarar o meu filho? Deixe-o fora disso. Tem quase 40 anos. Tem apenas uma perna. Pode se comparar aos mergulhadores saudáveis? Com metade da sua idade? A pergunta é, senhor, se eles podem se comparar a mim. Se eu conseguir hoje dar estes 12 passos, reintegre-me ao corpo de mergulhadores. Devolva a minha carreira. Deixe-me concluí-la e voltar para casa em paz. Mergulhador da Marinha, de pé. Prepare seu equipamento e aproxime-se da porta. A perna. Droga, cozinheiro. Mexa esse rabo. Eu quero 12 passos. Nove. O mergulhador da Marinha não é um homem de combate. Ele é um especialista em resgate. Dez. Se estiver perdido embaixo d'água, ele encontra. Se estiver afundado, ele traz a superfície. Se estiver no caminho, ele tira. Doze. E se der sorte, morrerá jovem a 61 metros da superfície. Pois isto é o mais perto que ele chegará de ser um herói. Agora, presente desta linha, cozinheiro.